Boa noite 19 horas e 4 minutos horário de Brasília estamos ao vivo seja bem-vindo a mais uma edição do Hogar primeiro de dezembro de 2017 sexta-feira primeira edição do mês de dezembro e vamos direto ao que interessa vambora a Avianca Brasil é entregue hoje em Confins o mais um Airbus a 320 mil da Avianca Brasil é o Papa Romeo Oscar Bravo Mike é pôs hoje cedo no aeroporto de Confins é o oitavo a 320 da Avianca Brasil o nome já está a caminho deve começar a fazer testes aí na próxima semana que é o Oscar Bravo Quebec tá Oscar Bravo Quebec porque pulou novembro já tem uma outra aeronave que foi o prefixo Oscar Bravo novembro tá é temos também a entrega do primeiro Airbus a 320 mil Talatã Chile que tá acontecendo neste momento depolou por volta do meio-dia e 10 de Toulouse o Charlie 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 Hotel Bravo mas deve estar estranhando porque que o Alfa não foi entregue os dois já estavam em testes o Charlie Hotel Alfa e o Charlie Hotel Bravo o Bravo foi entregue primeiro e ele decorou por volta do meio-dia e 10 no voo Lima Alfa 9905 com escalas em Las Palmas e depois e seu e depois deve seguir ou só tem essa informação de que ele vai fazer escala em Las Palmas mas ele deve fazer escala provavelmente em Fortaleza ou provavelmente em Fortaleza e depois segue direto para Santiago Toulouse fora só quero essa informação sobre essa escala tá Charlie Hotel Alfa ainda tem testes mas o Charlie Hotel Bravo é o primeiro a 320 da Latam Chile a ser entregue tá temos também a entrega do do centésimo primeiro a rebus a 380 da Emirates o Alfa 6 é com o uniforme Sierra apelidado pelo por alguns esportes europeus de 101 dálmatas né só faltava Disney ter feito algum tipo de só faltava Disney ter feito algum tipo de patrocínio botando 101 dálmatas na pintura da aeronave né aí seria o fim do ano mas enfim foi entregue em Dubai hoje e também foi entregue hoje o Alfa 6 Eco Quebec Índia que é o mais novo voo de 777-300 tem direitos também é vale lembrar que o A380 opera voos de Dubai para Guarulhos e o 777-300 dessa companhia faz voos entre Dubai Rio de Janeiro Rio de Janeiro e Buenos Aires Ezeiza o Eco Quebec Hotel que é o antecessor do Eco Quebec Índia foi entregue no dia 3 de novembro e isso só fez o primeiro voo comercial hoje para Bruxelas tá voltando agora para Dubai se vocês fizerem uma pesquisa no flight radar vocês vão ver ele fazendo o voo de volta de Bruxelas para Dubai e essa aeronave o Eco Quebec Hotel tem a mesma mesma pintura especial do centésimo a 380 year of Zayab acho que eu acho uma coisa assim e quem se você que está no Rio de Janeiro fica atento que essa aeronave pode aparecer no Galeão nos próximos dias se a gente levar em consideração que Emirates tem trazido só aeronaves bem novas nos voos 247 e 248 é a tendência que o Eco Quebec Hotel vá para o Rio aí nos próximos dias tá é temos também dois os dois primeiros Airbus A320 na Avianca Colômbia que são o novembro 764 Alphavitor esse começou a fazer testes no dia 27 que foi na segunda 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 feira fez testes ontem também e ontem começou o começou os testes no no começaram os testes melhor dizendo no novembro 765 Alphavitor são os dois primeiros A320 mil na Avianca Colômbia não se sabe ainda qual dos dois serão entregue qual dos dois vai ser entregue primeiro mas já fica a dica aí já tem já tem dois duas aeronaves do A320 mil na avianca da Avianca Colômbia para serem entregues aí nos próximos dias é vamos lá temos também uma informação da da Latam que em outubro do ano que vem 2018 é a um dos dois voos diários que ela faz entre São Paulo Guarulhos e Miami vão ser realizados com Airbus A350 atualmente dois voos diários são feitos com o A350 777-300 lembrando que essa alternância entre o A350 777-300 vai valer inicialmente entre 1º de outubro e 27 de outubro do ano que vem e vai valer nos voos 8094 e 8091 tá 8094 ida a partir das 10h50 horário local e o voo de volta saindo às 20h25 de Miami hora local 1º de outubro ainda não vai estar no horário de verão então fica essa informação aqui da Latam então temos também a avianca Brasil né que a partir do dia 11 agora de dezembro vai oferecer um voo semanal entre Recife e Bogotá com o Airbus A319 com partidas 19h05 hora local do Recife e da partida de Bogotá a 1h22 da manhã hora local tá uma alternativa para você que é você que é do Nordeste principalmente região de Recife também João Pessoa porque não João Pessoa fica a 100 km do Recife é capaz de deslocar por ônibus de Recife até João Pessoa até Recife depois prosseguir viagem por exemplo para alguma conexão partindo da do ramo de de Bogotá é os Estados Unidos por exemplo é uma alternativa à Copa Airlines né e lá nos Estados Unidos partindo de de do Recife é conta com voos para Orlando da Azul tem os voos para para a cidade do Panamá da Copa Airlines e agora da da Avianca Brasil né sempre com conexões no caso da Avianca e também no caso da Copa Airlines e para finalizar hoje teve um caso aqui um acidente que aconteceu no dia 19 foi divulgado hoje entre uma com Airbus A319 da Air Canada Rouge que é do Panamá para Toronto 118 pessoas a bordo estava em aproximação para o aeroporto de Toronto quando um laser é atingiu a aeronave e o copiloto foi atingido é mas o pouso é aconteceu normalmente é ele sentiu um desconforto né mas é por 10 a 15 minutos e ele não se feriu gravemente no caso foi registrado é um boletim de ocorrência foi registrado para investigar de quem partiu de quem partiu esse 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 laser aí que atingiu o copiloto do Charlie Golf Juliet Vitor Bianchi o Airbus A319 da Air Canada Rouge foi no dia 19 em Toronto aí vocês devem estar lembrando do caso do drone né no aeroporto de Pongonha foi um caos no domingo no dia de fórmula do domingo retrasado dia de fórmula 1 muita gente vindo vindo a São Paulo para assistir a corrida na hora de voltar lá teve esse esse problema voos voos cancelados pessoas voos adiados para o dia seguinte enfim foi uma foi um transtorno daqueles e esse mês também tem os novos voos da Delta entre Nova York e Rio de Janeiro a partir do dia 22 de dezembro agora de dezembro com o Boeing 777-300 observou os diários se eu não me engano observou os diários a partir do dia 22 de dezembro com 777-300 falar nisso teve uma baixa no 777-300 da Delta no novembro 1 do 501 papá fabricado em 1990 e que seguiu para o aeroporto de San Bernardino que é na costa que fica nos Estados Unidos é essa aeronave foi fabricada há 27 anos é o modelo mesmo modelo que opera nos voos entre Atlanta e também é tem um tem um destino tem um destino em Guarulhos também que é com o 677-300 da Delta no Rio é o 677-400 que faz a rota entre Atlanta e Rio e o 677-300 vai entrar nessa nova rota aí entre Nova York e Rio de Janeiro da Leão fazendo concorrência direta com a American Airlines que faz essa rota com 767-300 que eu não vou falar que são lá estão brincando é que não é que a American Airlines tem a frota do 777-300 da American Airlines ela é muito antiga assim como os da Delta só que é a gente vem acompanhando aí tem vários incidentes que aconteceram com 777-300 da American aí ao longo desses últimos meses aí vários atrasos também por conta de problemas operacionais de internos internos da companhia nada contra o 777-300 né a aeronave vai ter vida longa inclusive estão planejando retomar a fabricação da desse modelo né a Delta tem aeronaves tão antigos os 777-300 tão antigos quanto da da American mas a gente raramente ouvir falar em problemas no 767 nas mãos da Delta né mas enfim gente estamos encerrando aqui a nossa live deixa eu ver aqui Giovanno Martiantelli uma dúvida temos mais rotas com 787-20 2018 para o Brasil ainda não né certo ainda não Giordano mas atualmente a United faz voos entre Washington e Guarulhos com 787 tá é a única rota que é por exemplo a United faz o que dá para esperar mas é pela Latam aquela que faz tá fazendo principalmente a Latam Chile né que é que tem frota tem unidades 787 é operando em Guarulhos em Guarulhos né principalmente mas com 787 se eu não me engano ainda não tem nenhuma novidade deve pintar aí para as próximas semanas mas para 2018 ainda pelo que eu pelo que eu me lembre ainda não tem nenhuma novidade Elvis Santos pode fazer uma pergunta faça agora o cara dispara sempre Elvis já estou encerrando a live tá e só deixando um aviso para vocês arroba underline aeronaves é o nosso endereço lá no Twitter siga a gente lá tem algumas informações bem bacanas que a gente posta lá também e se você tem algum vídeo interessante aí assim como a gente está publicando essa semana você que é piloto você que registrou algum flagrante de de alguma coisa bem interessante é nesse e-mail claro você viu alguma aeronave interessante lá que a gente não viu em outros sites né você fez o flagrante manda pra gente no inbox que os melhores melhores vídeos a gente publica aqui na página tá bom gente dezenove e dezesseis qualquer dúvida ou se tinha alguma coisa que eu falei errado deixa aqui nos comentários aqui que eu faço errada é aqui na legenda tá se eu era passado eu errei falando que a que a edição era dezesseis mas era dezessete hoje é dezoito a edição de hoje é número dezoito tá bom bom fim de semana qualquer coisa pode deixar os comentários aí e bom fim de semana até mais tchau